Nos anos 70, várias pessoas de vários estados da região norte e nordeste experimentaram uma invasão alienígena, onde diversos ovnis emitiram luzes que chupavam sangue e esses inúmeros incidentes que deram origem à Operação Prato, uma intervenção militar empenhada em documentar o maior evento ufológico do mundo. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trago a parte 1 do vídeo sobre esse caso ufológico impressionante. Nessa primeira parte eu vou relatar as experiências de diversas pessoas com os ataques que ficaram amplamente conhecidos como chupa-chupa. E na parte 2 eu vou contar sobre a Operação Prato, que foi a ajuda militar. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, clique em inscrever-se e ative o sininho na opção Todas, que sempre que sair um vídeo novo você será avisado. Na cidade de Pacajus, no Ceará, em 1975, algumas mulheres, em geral lavadeiras, passaram a ser atacadas por estranhos objetos voadores às margens dos açudes. Felizmente, os casos não contaram com óbitos. Um soldado da polícia militar atirou no objeto voador e foi perseguido pela estrada que liga o município à Fortaleza. Após um tempo, o UFO, que tinha várias luzes que piscavam freneticamente, se apagou e foi embora sem ruídos. Naquela mesma noite, nas proximidades de onde o soldado havia visto a nave, um motorista de táxi alegou ter sido perseguido por um OVNI. Esses eventos aconteceram dois anos antes do pânico generalizado. O primeiro incidente mais grave aconteceu na Ilha dos Caranguejos. Esse seria apenas o primeiro de muitos. A Ilha dos Caranguejos fica no estado do Maranhão. No entanto, em uma época anterior à internet, com o isolamento da região, a maioria dos relatos permaneceu local. Um deles aconteceu em 26 de abril de 77, quando quatro pescadores, Firmino, Apolinário, Aureliano Alves e José Souza foram pescar a bordo de um pequeno barco. O que aconteceu a seguir foi muito estranho. Já era noite e a maré ficou muito baixa, então eles foram dormir para retomar no dia seguinte. Eles já estavam acostumados. Houve um lapso de tempo e eles só lembram de acordar às cinco da manhã completamente feridos, queimados, com amnésia e um deles, José Souza, estava morto. Firmino ficou em coma por uma semana e internado por um mês. Seus dedos estavam torcidos. Ele acordou do coma gritando sobre um fogo no céu. Os médicos cogitaram um raio, porém Apolinário não sofreu nenhuma lesão física. O IML constatou que José Silva morreu de AVC causado por um choque emocional. Ele tinha 22 anos de idade, era saudável e não sofria de nenhuma doença. Nenhum dos três sobreviventes conseguiu se lembrar de qualquer coisa daquela terrível noite. Em junho, vários jornais de fora da região começaram a noticiar estranhos avistamentos aéreos que estavam causando pânico entre a população da ilha de Colares. Era sobre um dispositivo não identificado que removia seu sangue. Além disso, estranhos objetos em chamas foram vistos submergindo os rios e os moradores locais não se atreveriam mais a sair de suas casas à noite. Uma das áreas particularmente afetada com avistamentos pesados foi a cidade de Pinheiro. Tanto que o prefeito Maneco Paiva entrou em contato com o comando da aeronáutica em São Luís, buscando conselhos sobre como evitar um pânico generalizado. No mês de julho de 1977, mais relatos de avistamentos dessas estranhas naves sugadoras de sangue. Deu início à fase Gurupi, onde muitos avistamentos se desenrolaram na área do rio Gurupi, que fica na divisa do Maranhão com o Pará. Em uma reportagem do Jornal da Bahia, no dia 12 de julho de 1977, dizia que um objeto voador foi visto emitindo uma luz forte que sugava sangue. Durante esses avistamentos, chamas, incêndios e até mesmo um cigarro aceso atraíam a atenção desses ovnis. Um incidente ocorreu em uma fazenda na região do Pinheiro. Um grupo de 26 trabalhadores erguia cercas durante a noite, enquanto um deles foi pescar no rio próximo para que todos pudessem jantar após o trabalho. E enquanto ele estava à margem do rio, uma luz azul e branca apareceu no céu. Assustado, ele largou todos os seus pertences e correu de volta para a fazenda. A luz seguiu o homem e todos os 26 trabalhadores testemunharam o objeto no céu. Eles ficaram escondidos por cerca de 45 minutos até a luz ir embora. Dias depois, João Barros, de 41 anos, junto com dois amigos, estava pescando em um rio próximo à região de São Bento. Era por volta de uma da manhã quando um objeto brilhante apareceu na frente do barco. Ele brilhava com luzes vermelhas no meio e azuis e verdes nas laterais. A nave passou por cima do barco e liberou um brilho nas costas de João, que sofreu com dores intensas por vários dias. Nas proximidades da mata, depois de escurecer, Antônio Olímpio saiu de casa e atravessou o quintal para usar o banheiro. Antigamente, o banheiro ficava na área externa das casas, principalmente em áreas rurais. Quando ele olhou para o céu, depois de perceber a claridade da noite, viu um objeto vermelho brilhando. Imediatamente, aterrorizado, ele correu de volta para casa gritando por sua esposa. Mas ele foi atingido por uma luz e caiu no chão. Ele teve as costas, braços e pernas queimados com uma queimadura intensa. Um dos encontros mais brutais ocorreu em meados de julho na região do Ceará. Uma noite, o trabalhador rural Alfredo Marques Soares estava voltando da casa de um amigo nas proximidades. Quando sentiu uma dor súbita na parte de trás da perna, ele se virou e imediatamente notou um objeto amarelo e branco, brilhante. Ele sentiu uma sucção e não sentia os movimentos das pernas. Então ele se agarrou em um poste. A luz era tão intensa que ele fechou os olhos completamente com medo de ficar cego. Após um tempo, ele sentiu suas pernas e conseguiu correr e se abrigar embaixo de uma árvore de caju. O objeto voador desapareceu e Alfredo ficou com feridas extremas completamente pretas, como se estivesse queimado, cheia de bolhas e infecções. Além disso, ele foi atormentado com intensas dores de estômago e costas e por vários dias sofreu de diarreia intensa. Ele precisou de muletas para andar por quase três meses. Um relato menos falado foi um aparente caso de abdução alienígena que ocorreu no meio desse caos. Era uma da manhã do dia 10 de julho de 1977, quando José Benedito Bogea partiu de sua casa para pegar um ônibus. Antes mesmo de chegar ao ponto de ônibus, ele notou um brilhante objeto azul e verde pairando no meio da estrada à sua frente. José Benedito observou o objeto por vários segundos antes de um estranho feixe de luz o atingir. Ele foi parar em um lugar que disse parecer o céu. Lá haviam seres de aparência humana, muito inteligentes, que se comunicavam por telepatia. José tomou um chá e despertou quase dois dias depois, a oito quilômetros de distância do ponto de ônibus. Ele sentiu uma dor intensa no lado direito do corpo. Lentamente ele voltou para casa e permaneceu com dor, caminhando com muita dificuldade por várias semanas. Apesar de tudo isso, ele se sentia muito bem e disposto, e por quase um mês não sentiu fome. Uma coisa que vale a pena mencionar é que José tinha sofrido um acidente que o deixou surdo e com problemas de visão. Quando ele voltou da abdução, sua visão e audição haviam se recuperado completamente. Ufólogos e repórteres de vários países estiveram em sua casa para pesquisar o fato. A Ilha dos Colares, no Pará, foi um dos lugares mais afetados. Foi apelidada de Ilha do Medo, porque muitos moradores fugiram com medo. A revista UFO entrevistou agora em 2020 algumas pessoas que passaram pela experiência com o chupa-chupa. O senhor Nelton Cardoso disse que vive leso até hoje, desde que aquilo o atacou. Nunca mais ele teve forças para pescar ou plantar. Só consegue andar pouco e devagar. As manifestações duraram por meses seguidos e os habitantes das redondezas se tornaram alvos frequentes dos objetos, que jogavam raios luminosos sobre eles, fazendo com que muitos fossem gravemente feridos. Em 20 de outubro de 1977, três mulheres foram vítimas do chupa-chupa. Elas foram tomadas por uma enorme tensão nervosa e uma espécie de fadiga. A sensação era de estar recebendo choques elétricos. Na noite de 29 do mesmo mês, Benedito Campos e sua mulher, Silvia Amara, estavam em casa quando avistaram um artefato prata de formato oval, emitindo um feixe esverdeado. A luz atingiu Silvia, que na época estava grávida, e ela desmaiou. Nesse momento, duas entidades entraram na casa carregando algo que lembrava uma tocha dourada e, mais uma vez, atingiram Silvia, dessa vez no braço esquerdo, na altura do pulso. Benedito tentou pedir ajuda, mas foi parcialmente paralisado. Temendo pelo bebê, eles tomaram um barco para o hospital de Mosqueiro e, durante todo o trajeto, foram seguidos pela nave. Em 24 de maio de 1978, um jornalista e um fotógrafo foram até a Ilha dos Colares para fazer a cobertura dos eventos. Eles estavam em um carro debaixo de uma forte chuva quando foram surpreendidos por um poderoso feixe de luz que, por incrível que pareça, atravessou a estrutura metálica do teto do veículo. Ambos saíram do carro e conseguiram tirar inúmeras fotografias que afirmaram terem sido vendidas por seu jornal a um grupo de norte-americanos. A luz chegou a esmagar o parabrisa do carro. A Aurora do Nascimento Fernandes tinha 18 anos quando foi atacada em Jurunas, Mato Grosso. Ela contou que, por volta das 21 horas do dia 17 de novembro de 1977, ela lavava louças no quintal de sua casa quando foi envolvida por uma forte corrente de vento frio. Ela ficou com medo e gritou sua mãe. Nessa hora, uma forte luz vermelha furava seu seio. Ela ficou atordoada e desmaiou. Por vários dias, um líquido incolor com cheiro de éter saía de seus ferimentos. Ela foi atendida no hospital e, por vários dias, sentiu dores de cabeça e ficou impossibilitada de andar devido à fraqueza. Nelton de Oliveira Cardoso também tinha 18 anos em 1977 e, na ocasião, ele estava dormindo na casa de sua namorada em uma rede na varanda. No meio da noite, uma luz o atacou. A namorada o ouviu gritar por socorro e o encontrou desmaiado. Quando Nelton acordou, estava se sentindo mal, fraco, com algumas dores no corpo e marcas de queimadura. Claudomira Rodrigues da Paixão era lavradora em colares e tinha 35 anos quando estava com os filhos na casa de uma prima. No dia 18 de outubro de 1977, às 23 horas, ela dormia numa rede em um dos quartos da casa quando sentiu uma luminosidade percorrer seu corpo. Era como se alguém apontasse uma lanterna. Quando a luz parou em seu seio esquerdo e começou a sugar. Em seguida, a luz desceu para sua mão direita e ela teve a sensação de ser picada por uma agulha. Ela gritava de dor pelo grande calor que sentia, mas estava paralisada. Sua cabeça e mão direita doíam. Ela viu um ser de pele clara, olhos puxados e orelhas grandes. Ele vestia uma roupa semelhante a de mergulho e segurava uma pistola que emitia a luz. A sensação ela descreveu após o ataque, pois de se sentir estragada. O agricultor Manuel Matos de Souza, mais conhecido como Coronha, de 44 anos, vivenciou no Pará, no dia 18 de outubro de 1977, a seguinte experiência. Ele estava dormindo. Eram mais ou menos duas ou três da madrugada, de terça-feira, quando, entre as rachaduras da parede de sua casa, ele viu entrar uma luz muito intensa. Ele abriu a porta e viu um objeto estranho parado a cinco metros, mais ou menos. Ele entrou em casa e apanhou a espingarda. Apontou em direção à nave, apertou o gatilho, mas, para sua surpresa, a arma não disparou. Ele começou a sentir dormência pelo corpo e, enquanto isso, o objeto foi se afastando até sumir do céu. Esses foram apenas alguns casos de ataques. São tantos que daria para fazer uma playlist só com relatos, porque 90% da população das ilhas tiveram experiências. Mais de 400 pessoas tiveram seu sangue sugado e a Operação Prato tem duas mil páginas de relatos desconcertantes. É praticamente impossível mensurar a dimensão desse evento, mas já deu para ter uma ideia. No próximo vídeo, eu entrarei na Operação Prato em si, que foi a mobilização da Força Aérea Brasileira para tentar conter esse surto. Se inscreva no canal. Muito obrigada por chegar até aqui e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!